Oi, eu sou a Franciele Nogueira, esse é o Vai Comer O Que? E hoje eu vou te ensinar uma receita muito gostosa, de um bolo pudim. A massa de chocolate do bolo, com pudim de doce de leite por cima, e uma cobertura de chocolate espelhada, que é maravilhosa. Esse bolo é tão lindo quanto é gostoso, e é bem fácil de fazer. Eu tenho certeza que você vai amar essa receita. Essa receita é feita toda na mesma assadeira, então a gente vai fazer a massa do bolo e fazer a massa do pudim. Eu vou começar pelo pudim, que é super fácil, é só colocar no liquidificador 3 ovos, junto com 1 xícara e meia de leite, e uma lata de doce de leite. É 400 gramas daquela lata de leite condensado, você pode cozinhar na panela de pressão, ou comprar o doce de leite já pronto. O meu aqui já tá pronto. Põe uma latinha, aí a gente vai bater isso no liquidificador até ficar bem cremoso, reservar, enquanto isso a gente vai fazendo a massa do bolo. A massa do bolo é muito simples, enquanto o pudim fica ali descansando, é bom porque a espuma sobe, depois a gente tira essa espuma, então eu gosto sempre de começar com essa etapa. Pra massa do bolo é só misturar tudo, é muito fácil. Eu vou começar peneirando os ingredientes secos, tenho aqui 1 xícara e 1 quarto de farinha de trigo, vou peneirar isso com 3 quartos de xícara de açúcar, meia colher de sopa de fermento, e 1 quarto de xícara de cacau. Vou dar só uma misturadinha nisso com o fuê, e a gente vai colocar os ingredientes líquidos. Eu tenho aqui 2 ovos, meia xícara de água, e meia xícara de óleo. Aí é só misturar, e aí a gente vai colocar isso na forma, que já tem que estar untada, muito importante. Não unti com farinha, mas você pode untar com óleo, ou com manteiga, ou com spray, que é como eu vou fazer aqui. E aí a gente vai colocar a massa. Por cima dessa massa do bolo, crua mesmo, a gente vai colocar a camada do pudim. Então não se preocupe, porque elas duas vão se misturar agora, mas na hora que vai no forno, o pudim, a camada do pudim vai descer, e a do bolo vai subir, e aí vai ficar bem certinho o bolo pudim. Eu gosto de passar pela peneira, só pra poder tirar aquela espuminha, aquelas bolinhas que ficam, mas é só você colocar assim, bem delicadamente, e aí a gente vai colocar isso pra assar, em banho-maria. Vai ficar assando em forno pré-aquecido a 180 graus, por mais ou menos uma hora, fica de olho, você vai ver que o bolo vai subir, e aí ele vai estar com cara de bem assadinho. Mas mais ou menos uma hora, fica de olho. Depois que isso sair do forno, aí você precisa esperar ele esfriar completamente. Então, espera esfriar um pouquinho, coloca na geladeira, e lá ele precisa ficar por umas 3, 4 horas, pelo menos até ele ficar bem gelado. A cobertura dessa sobremesa é muito gostosa, e bem fácil de fazer também. Vou começar colocando dentro de uma panela desligada, uma xícara e meia de chocolate em pó, ou cacau em pó, o que você preferir, junto com duas xícaras de açúcar, e aí vou dar uma misturadinha nisso, pra poder dissolver as pelotinhas. Se você quiser, pode passar na peneira também, que dá super certo. Junto disso, eu vou colocar 3 quartos de xícara de água, e uma xícara e meia de creme de leite fresco. Você pode usar a nata também, se quiser, não quiser usar o creme de leite fresco, a nata funciona também, só não vai funcionar o de caixinha ou de latinha, porque a gente precisa ferver essa mistura aqui, daí vai talhar quando você usar esses cremes de leite. Então, tenta usar o fresco ou a nata, e aí é só você misturar, ligar o fogo, e esperar isso ferver. Quando ferver, aí você conta 2 minutos, e desliga o fogo. Enquanto isso esquenta, eu vou hidratar a minha gelatina sem sabor, eu tenho aqui 2 envelopinhos, que eu vou hidratar com 1 quarto de xícara de água, dá só uma misturadinha, deixar isso separadinho, e aí quando ferver essa mistura aqui do chocolate, e eu desligar o fogo, aí é só colocar essa gelatina e ir misturando pra ela dissolver. Como a mistura vai estar bem quente, aí é super fácil, ela já vai dissolver bem fácil. Essa cobertura precisa esfriar antes da gente colocar ela na nossa sobremesa, então eu vou passar por uma peneira. É muito importante você passar na peneira por duas razões, primeiro pra você tirar qualquer gruminho que tenha ficado, e segundo pra tirar as bolhas de ar, que essas bolhas de ar depois vão ficar aparecendo na cobertura, então não fica bonito. Então é bom peneirar, e tem algumas receitas que falam até pra você peneirar umas 3 vezes. Vamos tentar peneirar uma agora, ver se vai precisar, se ficar muita bolha, depois eu peneiro de novo, mas fica de olho. E aí você pode levar ou pra geladeira, ou o ideal é você deixar ela esfriar em temperatura ambiente. Ela vai ficar assim, fria, mas ainda meio levemente morna, quando ela estiver nessa temperatura, ou 30 graus, se você tiver um termômetro, 35 graus, ou então coloca o dedinho quando ela estiver assim morna pra fria, aí esse é o momento da gente desenformar o nosso bolo, e aí colocar essa cobertura maravilhosa por cima. Agora que a minha calda já esfriou, ela tá numa consistência bem mais grossinha, você vai perceber que ela vai dar uma engrossada legal. Agora a gente, eu já desenformei o meu bolo também, foi super fácil, não precisei passar a faquinha em volta, nada, só desenformei como a forma estava bem untada, não tive dificuldade alguma, e aí pra gente espalhar essa cobertura, como é uma cobertura espalhada, ela vai cair bastante também, a cobertura é líquida, então ela vai cair, então é bom você colocar numa assadeira, aqui eu tenho uma assadeira dessas assim, opa, tentar não colocar na cara, uma assadeira dessas, vou colocar um bolzinho desse virado pra baixo, e aí o meu bolo por cima, que eu coloquei nessas tabuinhas assim, você pode usar qualquer, uma tábua, qualquer coisa que você quiser. E aí a gente vai espalhar a cobertura, o que cair de excesso, o que embaixo, a gente recolhe, coloca por cima, e aí vai fazendo isso, até cobrir todo o bolo, ficar bem bonito. E aí, Gente, olha, isso aqui é uma obra de arte, eu achei, tô orgulhosa, tô orgulhosa, ficou bonito, e agora vamos ver como é que ficou. Esse pudim, mais cremoso, eu acho que eu não vi até hoje, é muito, muito cremoso, a cobertura espelhada é muito bonita, ela dá um doce especial, e contrasta com o doce de leite, e a camadinha de bolo embaixo, tá bem suave, tá bem leve, tá uma delícia essa receita, você viu que não é difícil de fazer, ela parece assim que intimida um pouquinho, quando você olha assim, parece que é muito trabalhosa, mas não é, é super fácil, é maravilhosa essa receita. Quando você fizer essa receita, posta a sua foto lá no Instagram, com a hashtag, vai comer o que? E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, clica no botãozinho aqui embaixo, já se inscreve, pra você não perder nenhuma receita. Dá o seu joinha nesse vídeo, se você gostou, e a gente se vê no próximo, até lá, tchau. Tchau. Tchau.